Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar É da Praça da Figueira Do Jardim Zoológico Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral Foi uma das séries mais aclamadas dos últimos anos O seu êxito de origem é uma banda Depois da série, chega o filme Vais possuir-me nesta cama, janela aberta Tu me desiste a tua cabeça, Lourenço O Mistério do Colar de São Cajó Esta quarta-feira, às 19 horas Parece o reflexo da lua nas nádegas de uma serva Não tem natalhas Quem está aí? É um padre de tarago, mas da minha idade Ora está, bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral Hoje juntamos aqui três pessoas Quando, na verdade, o elenco desta série é superior a 3 mil pessoas Pelo menos para nós que estiveram ontem no palco de São Jorge Onde se estreou o Mistério do Colar de São Cajó Antes de tudo, obrigado por terem vindo Nada Nada, ora está Ora, bem, ontem foi a estreia Disseste nada, ora está? Nada, ora está Nada, ora está Outra vez, então Podia ter dito, obrigado sou eu Eu disse a Manau, por essa, quando vi Que aquilo, ontem estava particularmente Como diria aí Eu senti que eras o anfitrião perfeito Alguém que normalmente não dá a cara Não é um realizador Pensei que podia ter alguma reserva É por causa do roupão Eu estou desconfiado que é por causa do roupão Que ele levou Ele veio um roupão mesmo Pronto, para qualquer eventualidade Enrique-te o palco, nem pensar Não é muito a minha cena Mas ultimamente tem que ser, não é? E que tal? Não é grande coisa Aproveitar atrás de um computador Olha, outro dia Pornografia e não sei o que Exatamente Com anões Com anões Esperem, outro dia eu falava aqui no programa A propósito agora das Jornadas Mundiares As Vem Tudo Ah, boa noite, adeus Com licença Esperem, o Papa vem aí, não é? Ninguém está a salvo de ser confrontado Com a presença do Sumo Pontífice A pergunta é Se isso acontecer Se de repente Imagina O Papa pode fazer isso Escolher algumas casas E cumprimentar pessoas Porque não? Acho que até era uma bela iniciativa Como é que tu cumprimentas o Papa? Essa é que é a grande questão Primeira coisa eu diria Tens medo de cães? Porque eu tenho duas cabelos Se eu não tivesse medo de cães Entra Se tu tratavas o Papa por tu? Claro O quê? Claro Sabes com o que é que estás a falar? É o Henrique Dias Não, a questão é que Vocês já viram O Papa, eu não sou católico Mas o Papa As coisas que eu tenho visto dele É que ele quer uma proximidade com as pessoas Ele pergunta Onde tem uma pessoa que nós conhecemos Disse que teve numa audiência Por acaso Para vocês verem O nível Teve numa audiência com o Papa no Vaticano E a pergunta que o Papa lhe fez Foi deste clube E ele esteve lá Do Benfica E a conversa com o Papa Foi sobre bola Portanto Este Papa Pelo que eu tenho visto É muito down to earth Portanto a seria é Tens medo de cães? Não Entra aí Queres ver um jogo? Queres uma mini? Queres uma mini? Tipo abrir a porta e diz assim Papa Tu outra vez Aqui Esta hora É o Papa Por amor de Deus Eu tratava-o por Paps E é o Papi Paps E é o Papi chulo É curioso que No vosso filme Vocês fazem Algumas Como direi Algumas analogias Com frases Que se tornaram Icónicas Uma das frases Mais icónicas Para mim É aquela frase Do Maradona Que vocês usam Isso Essa frase Do Maradona Foi dita Em relação Eu acho que era Quando ela era Selecionadora Quando ela já era Não sei se era selecionadora Era treinadora E que tinha ganho Um jogo E que ele disse Aquela mítica frase Não sei se queres que eu repita Sim, sim, claro Que lá chupem É que lá sigam chupando É verdade Ele dirigiu-se assim A toda a comunicação Classe Dizendo esta frase Que vocês incluem neste O Maradona também Era campeão Campeão internacional De danças latinas De lambada Também Sim E por causa disso Usou esta Claro Campeão europeu De lambada Exato É um nível De citação Que tem a recuperação Um grau de sofisticação E Sofisticação até financeira Diria Suoma Até haver algum dinheiro De produção O que é Olha Não está com a Andreia Mas o Manel pode dizer Que não é Que isto não é A sua casa Não, mas é giro É giro as pessoas falarem Dessa sofisticação financeira Porque Dá para parecer Portanto Nós sendo O Manel fez bem o seu trabalho Exato É aquela onda Vou-vos dizer Nós não devíamos dizer isto Mas este filme foi feito Em quatro semanas Quatro semanas? Sim E portanto Isto joga A nosso favor Naquela lógica Isto é impossível De ser feito A nosso Absoluto desfavor Quando Não é bom Que assim aconteça Porque é sinal De que É possível E com o orçamento De 200 escudos Sim, sim Deu apenas Para algumas Pastéis de nata E coisas de gente Ok Mas a verdade é que O resultado é ótimo O que acontece é que A Andreia Esteves A produtora Fez uma Uma boa gestão Do dinheiro que tinha Que não é muito A sério Não é muito Não vamos rolar o que é Mas não é muito Não é nada É muito menos do que Alguns filmes portugueses Que a maior parte das pessoas Estão a vir dar a ideia Fez uma boa gestão Do dinheiro E depois o Manel Também fez um excelente trabalho Ao realizar Para dar essa ideia Numa grandiosidade E de um gasto Que não existiu É a mesma lógica Por exemplo Quando tu vês uma telenovela E eles abrem para um plano geral Tu percebes que é tudo estúdio Certo? Pronto Portanto Não faças planos gerais É tão simples como isto Espera aí Um dos queridos é esse É não haver grandes planos gerais Outro dia lia um artigo Do Pedro Serimentes Ele falava Falava E dava a razão Pela qual Tantas novelas Filmavam os pequenos almoços Não é? Há muitos pequenos almoços Nas novelas E qual era a razão? Gestão financeira Os pequenos almoços Era gestão financeira? Era Era O Luís ria a falar De pequenos almoços Bem Eu estou dizendo que ele escreveu Sobre isto Mas não estou dizendo que ele tinha razão Mas Claro Mas a observação dele era pertinente Em relação E realmente As telenovelas são cheias Os pequenos almoços Nas novelas São sempre muito Sofisticados Substanciais E sofisticados Sim Não há ali Pequenos almoços pobres Não há fiambre É a coisa mais É a coisa mais Viperina É um gajo olhar para o processo Psicológico de uma novela As novelas têm um sofá Virado Para o espectador Não é? Que está no seu sofá E portanto dizem assim Olha Aquilo podia ser eu E depois Os pequenos almoços É de género Epá Eu continuo a comer cereais Porquê que estes gajos Têm 5 metros Cereais de pé Não é? Cereais de pé Sempre somos naturais Não é? Vários Vários somos naturais Exato E são somos naturais Sim De papaias Dos Himalaias De Chia biológica Exatamente Montezinho Espera aí As pessoas não sabem Manel Mas tu fazes novelas Há cerca de 20 anos Eu fiz novelas A última novela que fiz Foi em 2019 Não vais fazer mais isso? Nunca digo que não volto A fazer novelas Acho que é um ginásio Inacreditável E acho que Negar o potencial das novelas É só estúpido Num país como o nosso No entanto Acho que as novelas Continuam a ser escritas Com os pés Porque são 300 episódios Não há nenhum formato Narrativo que aguente 300 episódios É quase Irreal Pensar Que alguém aguenta Aguenta escrever 300 episódios Do que quer que seja Portanto Se as novelas fossem mais curtas E falassem sobre nós E muitas vezes Desculpa Manel Muitas vezes Equipas duas ou três pessoas A fazer isso Claro Sim sim As novelas não falam sobre nós É assim Quantas pessoas é que tu conheces Que têm empregados de libré? Poucos, não é? Quantas pessoas é que tu conheces Que cometem crimes E no dia seguinte Entra a guarda A levá-los para o posto? Não conheço Casas com escadarias Quantas pessoas é que conheces Com casas com escadarias? Exatamente E quantas pessoas é que chegam De empresas ricas Bem-sucedidas Chegam a casa E bebem um whisky Só porque sim De manhã Há azia mesmo Há azia que isso coloca Portanto Eu diria que Só mais uma Havia uma novela Não me lembro o nome Em que todos os dias Um dos personagens Chegava a casa E dizia Que dia complicado Foi hoje na empresa Nunca se viu em empresa Só se jogais A saí para a empresa E ia voltar E cada vez chegava Na empresa E dizia Mais um dia na empresa Como é que foi na empresa Nem me falas da empresa E dá-me um copo de whisky E nunca se viu em empresa Durante a novela toda Claro Para além de outras questões Que eu acho que são Um bocadinho difíceis De perceber Como é que Como é que no século XXI Ainda continuas a ter Elas desesperadas por amor E eles uns Pá Uns cavalões Dominadores E a questão é essa A maior parte das novelas São escritas por mulheres E esse machismo É mesmo difícil de combater Porque parece que está enraizado Como se fosse Isso são as histórias Que as pessoas querem ouvir Não é verdade Não é verdade Olha o Rap de Peixe Por exemplo O Rap de Peixe Podia perfeitamente ser Uma excelente Extraordinária telenovela Se fosse De 60 episódios Se calhar perdia-se muito Do que a série é Que é uma boa série De ficção O Twin Peaks fez isso É pá E por isso é que se perdeu Adalto Já ninguém se entendia Vê o This Is Us O This Is Us É uma telenovela bem feita Ponto final E fala-se sobre Várias gerações americanas Está tudo certo A Casa de Papel É uma telenovela É uma telenovela Pronto Ou seja Nós é que ainda Continuamos a achar Que ela tem mais duas gémeas E descobre que uma delas É estivadora Pronto Isto é mesmo sobre nós Volto ao melhor lido Que eu vi sobre novelas Numa revista Não lembro qual era Que dizia Drama e traição Na pesca do bacalhau Certo Sabemos Sim Se duvidas O Porto do Sol É uma crítica também À forma como as novelas se apresentam Muitas delas Porque todos Todos os Os tiques que as novelas têm Estão presentes Neste Porto do Sol É verdade que viste cerejas E morte no teu futuro Salomé E uma herdade de gente rica Com piscina e 5G Mas a pior coisa Foi que vi alguém Puro de coração Transformar-se na É que Salomé Diz-nos Na mais maléfica das criaturas Um vilão com barba Como dizem as nossas latinas Que lá chupem E lá sigam chupando Morte Eu vejo morte E bolos com galas levantadas Música Poxa Vamos embora Antes que eu me enerve Eu lhe trinco os mamilos Ai, a tua submissão foi o quê? Porque este acaba com o outro? Oh, palhaço Voltas a falar de mim? Dou-te uma castanhada nos dentes Nunca mais comes noga Diz lá o Steven Segal Para virar a janela E ver se eu não lhe porto a fuça Diz-lhe tu que ele vai a descer Hã? Velte? Puro do Sol O Mistério do Colar de São Cajó Só nos cinemas Ora está E vão porque são os nossos amigos E vão porque são os nossos amigos A maior parte Portanto, sim As pessoas gostaram muito Foram muito entusiastas Manifestaram-se De forma muito Muito presente Não é? Mas começa a contar para nós A partir do dia 3 Que é que é que escreveu o filme Eu não concordo nada com isso Eu acho que há uma coisa O que nos dizem a seguir É pá, é simples Não, não, não Vocês dizem que o Henrique é o Orangelo Bellini Não concordo nada com isto Vocês dizem as neiras? Eu tenho Não, eu acho que o que dizem a seguir O que dizem a seguir Eu acho que o Rui tem toda a razão O que eu acho é que realmente O Rui tem toda a razão Aquilo que dizem a seguir O que quando vem ter connosco Agora, a reação que tu tens Durante Ou seja Os risos O sentires a plateia Efervescente Isso não dá para fingir Aliás Acho que ao contrário O Rui tem essa experiência no teatro Que é As pessoas nas treias Vão sempre com uma certa vontade De deixar lá ver os problemas Que isto tem Por acaso isso é verdade Isso é verdade No teatro é verdade Pois é Eu é que tenho razão Mas não foi essa a pergunta O que é que isso acontece no teatro? E vocês ignoram O Alvin fez a pergunta Muito concretamente Qual foi a reação Depois de ver o filme Foi aquilo perguntou Ah, depois de ver o filme Tem razão Tem toda a razão Tem toda a razão Olha que não Não é? Olha que não Tem razão, doutor Tem razão Desculpa Ou seja O que dizem depois sim Eu não acho que temos que ter um certo desconto Agora Todos os decentes Quando lá estás a ver o filme Ou a ver uma peça de teatro no palco Ou lá dos decentes Claramente se está a haver uma reação ou não A reação foi muito boa Agora O que dizem a seguir Espetacular Foi espetacular Eu normalmente Ligo mais às pessoas Que me dizem os problemas Do que às pessoas Que me dão elogios É curioso que A grande maioria das pessoas Que lá estavam Eram portuguesas Havia Também outras nacionalidades Conseguimos uma declaração Havia um americano E também alguém da América Latina Conseguimos esta declaração Justamente no final Do final A reação ao vosso filme Que lá chupem Que lá sigam chupando Eu sou o blanco ou negro Gris Não vou ser em minha vida É verdade O que me trataram Como me trataram Ele estava muito chateado de Maradona Siga-me mamando Não sabia que ele fechava desta maneira Ora Deixem-me só dizer Que a Miriam Marques Ela sim esteve na sala de Maradona Porque pelas razões que se sabem Não esteve presente Mas Miriam Marques Tudo indica que sim Olá, olá Boa tarde Alvin Boa tarde Digníssimos convidados É pá Sempre convidados de luxo É verdade Vocês já devem estar fortes De ouvir Eu nunca me ri tanto Com a vossa série Com esta série Por do Sol Desde, sei lá Desde as séries do Herman Enfim É pá Muitos parabéns Muito obrigada Muitos parabéns Pelo vosso talento Beijinhos aos três Excelentes convidados Obrigada Alvin Beijinhos Muito bem Excelentes convidados Beijinhos Mas ainda não viu o filme Repara Mas já viu o série A grande pergunta é Como é que vai ser a relação do público Aqueles que acompanham a série Vai ser muito fácil Não é? Irem ver aqui o filme Mas para quem não conhece a série Como é que vai ser apanhado ali No meio daquilo tudo Eu acho que Olha, isso é uma coisa engraçada Do que tem acontecido nos últimos tempos Por exemplo Os Jesus Quisto Que são a banda da série Têm dado uns concertos E um dos últimos foi no Alive E estavam cerca de 2.500 3.000 pessoas A tapar uma zona Que não se passava Nem por um segundo E eu estava no backstage Volta e meia Vinha cá fora Ver o que é que se passava E as pessoas Olhavam para mim E o feeling com que eu ficava É que há uma espécie de esperança Numa coisa que não é muito identificável É assim uma esperança De pertencer a um grupo Estás a ver? Não digo seita Porque vai ter logo uma conotação Um bocadinho errada É de pertença De eu sei este código Eu conheço esta cena Estes são os meus amigos Este é o Simão Que mora lá em casa E eu acho que O que vai acontecer É que Esses que são fãs da série Naturalmente terão a curiosidade Primeira de ir ver o filme Mas Eu sinto que As conversas Que vão Derivar Dessa ida Ao cinema Vão deixar muita gente Que não viu a série Desconfortável E portanto espero Que essas também Queiram pertencer A esta onda Que eu acho que é isso Ou seja Quando tu vês de repente Alguém do discurso político Dizer usar os borbón de linhaça Como exemplo Dos malfeitores Que levam a este país Quem é que disse isso? Várias pessoas Ou seja A Catarina Martins Usa num comício O PCP Usou numa comissão O Bruno Usou os borbón de linhaça Usou os borbón de linhaça Há um Há um deputado do PSD Creio eu Que no hemiciclo Diz qualquer coisa Como O testículo Não é como um cavalo Que custa 7 mil milhões de euros Os deputados Não é isto? Pronto Ou seja E quando tu sentes que isso Há deputados que fazem Ah pois não E sabem que é da série Há outros e dizem assim Um cavalo? 7 mil milhões de euros? Como assim? Ou seja Deixam-te fazer parte do grupo Daqueles que percebem É o mesmo efeito Dos sketches Do Herman Inciclopédia Que fizeram a minha geração Do onde é que estavas Antes do 25 de Abril Que foi o Henrique Que escreveu E que para mim Era tipo Piada de grupo de amigos Onde é que tu estavas No 25 de Abril? Tu escrevestes esses sketches? Isso não sabia Eu e o Eduardo Madalha Mas nota-se muito A diferença de idade Portanto Se as pessoas ainda hoje Dizem Se recordam disso Este bullying Que é entre nós Estão a ver este bullying Que está a ver aqui Neste estúdio Já agora Há pouco falávamos Dos bourbons de linhaça Falávamos de pequenos almoços Então E pergunto O que comem os bourbons de linhaça? O que faz lembrar? Foi tão engraçado Claro que lembra Ai Eduardo Nem imagina Os saudades que eu tinha Destes pequenos almoços A treino Quando esteve internado Que querida Matilde Passo-me os ovos Com o Dorniz dos Himalaias Também eu Madalena Obrigada Também eu Nada como um bom Pequeno almoço em família Não se importa de me passar O sumo de papai e a virgem Concebente de tia biológica Se faz favor? Claro querido Mãe Hum? Hum? Com que idade é que a mãe Engravidou de mim? Pai o queixo de canino seco Por favor Claro que é Tinha 25 anos Matilde Recebi a notícia Quando vinha de um concerto Dos Iron Maiden No Grammar Literário Ah Alguém quer provar Esta manteiga Do avagante Ah eu quero querida Muito obrigado Mas porquê que pergunta Matilde? Hum? Porquê? Hum que bom Este pudim de leitão albino Está uma maravilha Ai que bom Por nada em especial Só porque Não sei Cristiano-me se um dia Daria uma boa mãe Hum Este rudo velho de Riato Está uma maravilha É claro que daria uma boa mãe Matilde Mas tem tempo Primeiro tem que fazer A licenciatura A pós-graduação O doutoramento O pós-doutoramento E aí sim Quando tiver 22 anos Claro Pensei ser mãe Ok Alguém quer fiambre? Fiambre? Realmente Mas o que é que isto está aqui a fazer? Maria da Piedade Esta fiambre é coisa de pobre O que para os borbom de linhaça É impossível haver no pequeno almoço De resto Uma coisa curiosa Que acontece em quase todos os pequenos almoços em Portugal É que ninguém Normalmente come bacon Mas isso acontece sempre nos hotéis Toda a gente nos hotéis come bacon Não é? Porque existe Nas novelas não Porque é causa do som Pois faz muito barulho Os gajos a trincarem Faz barulho A sério? É por isso? É pá É assim Nas novelas há alguma coisa Que nós não explorámos Porque não fizemos o backstage Que é É pá Não te levantes rápido Por causa do som É pá Não pises rápido Por causa do som É pá Não mexes aí Por causa do som Não pôzes o copo Ou não pôzes o talher Por causa do som Como ou sem fazer barulho Então espera Na grande parte das vezes As pessoas quando fazem uma novela Ou mesmo um filme Nunca comem ou comem? Comem Não nos filmes comem E nas novelas também A famosa cena do DiCaprio Com o Johnny Hill No último filme do Scorsese Que supostamente ele dava-lhe um bocado de sushi E o Johnny Hill fez ao contrário Deu ele o sushi ao DiCaprio Então fizeram o take Trinta e tal vezes E ele teve sempre que comer o sushi Nos trinta e tal takes Já vomitava e tudo Eu tive uma atriz Num telefilme Quando eu ainda era A centralização Há muitos anos atrás Que era um conte de Natal E portanto havia uma mesa de Natal E havia um cheesecake à frente E era uma atriz à velhinha E a minha função Era quase estar a controlar Entre aspas a senhora E ela no ensaio Comeu o cheesecake todo Porque ai filha Trau, trau, trau E comeu tudo Que ela é de chupa E não é de chupa Não é mesmo Espera aí Deixem-me só dizer Ouvintes da Pravaral Que queremos Obviamente a vossa participação O assunto é Porto Sol O filme Mas antes A série que passou na RTP1 Com enorme sucesso Criando uma autêntica legião De seguidores Um culto em torno De Porto Sol Que agora Tem este filme E que se chama O Mistério do Colar De São Cajó Queremos então A vossa opinião Se já viram o filme Se tiveram na estreia A partida não o viram Mas agora O que é que pensam da série E que momentos E personagens guardam É essa a nossa questão Para a emissão de luz A prova oral Tem WhatsApp WhatsApp A prova oral Pensando outro vídeo Fenomenal Tens carta branca Na prova oral Na prova oral Chega no telefone Faz a gravação Coisas descabidas Com noção Ou não 9-6-0-3-8 6-2-7-2 Manda lá o vídeo Deixa-me só dizer Então que o filme Estreia no dia 3 3 é quinta-feira Da próxima semana Enrique Isto vai estar onde? Em todas as salas? Vai estar em todas as salas De cinema do país E o que é uma coisa Um bocadinho inédita Não é inédita Mas é uma coisa Um bocadinho rara Para filmes portugueses Normalmente não estreiam Em tantos cinemas Mas é fantástico Estamos muito contentes Que a nós tenha apostado Tanto no nosso campo Qual é o número De espectadores Que para ti Seria um êxito? Digo-te isso em privado Não vou dizer isso aqui Que ia parecer gabarliço Mas a tua pergunta É ambiciosa A tua resposta é ambiciosa No entanto Ele no fundo não responde Porque eu sou demasiado ambicioso Exatamente Mas eu acredito neste homem Que isto também é um oráculo É um oráculo É aquilo de Bellini É a nossa alcina lameira O Pedro Boa noite Alcina Lameiras Que dissesse a intemporal frase Que é Não nega a partir De uma ciência Que desconhece O que vocês não sabem Que eu entrevistei Alcina Lameiras No seu tempo Para uma vista literária Que eu tinha Que era 365 Deu uma belíssima entrevista Num piano bar Bom, deixem-me só dizer Que Pedro Malero Diz isto sobre o Pôr do Sol Boa tarde Alvin Boa tarde convidados Muitos parabéns Por o Pôr do Sol Eu já não sentia algo tão Uma vontade enorme De ver o próximo episódio De algo da televisão Desde o último a sair E fazendo um paralelismo Entre o último a sair E o Pôr do Sol Eu acho fantástico Ambos os programas Serem uma sátira E passado pouco tempo No caso O Pôr do Sol Aconteceu uma telenovela Em que O alvo da sátira Do Pôr do Sol Aconteceu Passado Um mês Numa telenovela Que tinha estreado na SICA Em que Havia Um Umas gêmeas Que descobriram Que afinal Tinha uma trigêmea Uma terceira gêmea Epá E como é que vocês Escritores Reagiram a essa situação Um abraço Eu nem sequer sabia Que isso tinha mesmo acontecido Portanto Vocês escreveram Começaram a ironizar com isso E depois A SICA Fez uma novela Em que isso aconteceu mesmo Sim Ou seja Na primeira temporada Há duas gêmeas E na segunda temporada Quem escreve É bom que se diga Quem escreve É o Henrique Nós só Eu e o Rui E o Henrique Lançamos Ideias Postas de pescada Para o Pinhal Como diz o nosso O nosso Henrique Diz isto E é verdade E depois o Henrique Enfim Tem um lado negro Bastante mais profundo Que o nosso E cria gêmeas Então para a segunda temporada Criou uma terceira gêmea Ceguinha com visões E no final da segunda temporada Já toda a gente falava Da ceguinha Porque a ceguinha Tornou-se uma espécie De personagem eleita Como a grande personagem Uma das grandes personagens Do Pôr do Sol E há um canal de televisão Que o nosso ouvinte já disse Que é a SIC E portanto vou dizer outra vez É a SIC Que o nosso ouvinte disse O nosso ouvinte O nosso ouvinte E é verdade De repente surge uma novela Com duas gêmeas E uma terceira gêmea Que tinha a melhor das profissões Que o próprio Pôr do Sol Também ironizava Que é Profissões só com duas letras É sinal de pais separados Não é uma coisa assim Que é DJ Não era a DJ má Em Ibiza DJ má em Ibiza Exato Que é a coisa melhor que há Ah isso é ótimo Como é que Como é que Esse argumento Não perceberam Que já havia alguém A fazer humor justamente com isso Porque o público Pelo menos Os diretores de canais Acham que o público Da novela Não é o mesmo público Do Pôr do Sol Portanto Se calhar É uma suposição Se calhar Achavam que não Que não Se ia cruzar Não é Essa informação Mas depois Bastou ir ao Instagram Pai E houve montagens Em que se fez o póster Dessa novela Com a terceira gêmea A ser ceguinha também Olhar para o outro lado Pai E foi incrível Mas isto é horrível Estar a E acho que nenhum Nenhum Nostra Estava a fazer isso A dizer mal Ou criticar Ou quem escreve novelas Mas a questão é Quem escreve novelas Como o Manuel já disse Muito bem São São mal pagos Muito mal pagos São obrigados a fazer Seiscentos episódios Em um tempo Completamente ridículo E às vezes São duas, três pessoas Que continuam a ser equipas Muito maiores Mas acima disso Há uma série de pessoas Que deviam olhar para aquilo E que já têm mais tempo E são bem recomendadas Deviam dizer Isto não faz muito sentido E isso é que é estranho Como é que isso não acontece Mais Mais Às vezes E eu fiz novelas Durante dez anos E acho que isto é Mais ou menos Idêntico Em quase todos os projetos As novelas começam a ser filmadas Com 30 episódios escritos Mais ou menos Uma décalagem De 30 episódios escritos E a ideia que dá É que até ir para o ar Ninguém leu Com muita atenção O que lá estava Estás a ver Portanto vi no ar assim O quê? Mas esta gaja Afinal é É de jenha É de jenha É o quê? Pronto Ou seja Dá essa ideia Mas ao mesmo tempo Não nos podemos deixar De lembrar Que ainda continua A haver muita gente A ver novela E menosprezar A telenovela Devia ser um privilégio Chega mesmo A muita gente Chega sempre Devia ser uma cena De responsabilidade social Eu cheguei a ter conflitos Com pessoas que escreviam novelas Porque eu tinha de fazer cenas Que eram irresponsáveis Do ponto de vista social Mesmo Por exemplo Por exemplo Vou dar um exemplo Não vou dizer nomes Mas alguém que Joaquim Alberto Não Joaquim Alberto Era um ator Que fazia de árabe Fosse o que isso fosse E tinha uma relação Com a mulher A relação não estava a funcionar E portanto Diziam-me Ele tem de ser mais árabe E eu perguntava Isso é o quê? Tem de bater na mulher Eu disse Não vou fazer a cena Ser mais árabe É bater uma mulher Estamos em que século Que é isto? É perpetuar o estigma É pá É perpetuar a estupidez O estigma A burrice E tudo mais E portanto Isto continua a valer Estás a ver? Ou por exemplo Eu recusei-me sempre a fazer Tenho esta coisa Que é recuso-me a fazer cenas Que gozem mal Com o 25 de Abril Recuso-me Não sou capaz de fazer É a data que eu mais amo Neste país Pronto Sou incapaz De fazer uma coisa que seja Uma coisa é o Henrique Fazer um sketch sobre o 25 de Abril Que tenha muita graça É que eu diga assim Ok, isto é dar a volta É tão bom Que vale a pena Outra coisa é É pá Prumpes Sobre o 25 Não vai acontecer Não quero fazer Acho que é irresponsável Quando perguntarem Quais são os limites do humor 25 de Abril Lá está Lá está 25 de Abril Para mim Os limites do humor É ter alguém que saiba escrever Pronto Esse é o limite Deixe-me só dizer Que neste programa Não há limites Na verdade E temos os nossos ouvintes Que querem participar Uma das ouvintes É a Ana Que diz Estar ansiosa Olá maltinha Da prova oral Adoro pôr-de-sol Estou ansiosa Para o dia 3 de Agosto A personagem que eu mais adoro Nesta série É o Simão Adoro Rui Parabéns E acaba assim Quem está aí? TV Cup Maravilhoso Nunca tinha ouvido Esta observação Obrigado Ana Obrigado Achas que se pode considerar Este filme Um mistério Do colar de São Cajó Uma espécie de Vingança Do Simão Vingança Não Vingança não O que eu acho É que este filme Explica muito bem Porquê que o Simão se tornou Na pessoa Que é Ou que foi Na primeira Na segunda Temporada Ou seja Estávamos a falar Há bocado de novela O que sempre fez-me Muita confusão Nas novelas E eu continuo A fazer novelas É Não sei se depois disto Pois Eu já estou Foram eles Que disseram tudo Eu não estive aqui Aquele ladinho Que eu tenho Muito amor À minha sopinha O que sempre O que sempre me fez Muita confusão Nas novelas São os vilões Que são vilões Só porque sim E eu questionei Muitas vezes Mas este gajo É mau porquê? Porque isto é novela Porque está bem Mas não há uma razão Para ele ser mau O que é O que é que o levou A ser mau E neste filme Explica-se exatamente Entre muitas outras coisas Porquê que o Simão Se transformou Numa pessoa Ruim É, mas nós não vamos dizer Senão as pessoas Não vão ver o filme Não, não, não Têm que perceber isso Já agora Não sei se foram ver O Indiana Jones O Missão Impossível Openheimer Foram ver o Openheimer Mas Eu não vi nada Barbie O que é que gostaram mais? Openheimer Eu não vi a Barbie Vi só o Openheimer Vi a Barbie Vi o Indiana Jones Eu adorei o Indiana Jones Também gostei muito Do Indiana Jones Mas há uma crítica grande Ao Indiana Jones São pessoas que já não sabem Ver um filme Do Indiana Jones Com 12 anos E tem 12 anos nos olhos Olha lá E aquela inteligência artificial Toda ali no início É pá Embrace Embrace the moment Essa inteligência artificial Para mim está tudo bem Porque ele está lá na mesma Não é isto não É uma crítica É o futuro do cinema Vai passar para ali Por aí tudo bem Como é que ele se chama Aquela técnica De aging De aging Já há de aging Nas novelas Por exemplo Será que já Não Ah com maquilhagem Exatamente Com os pincéis Com os pincéis É os pierros Com roupa Agora este ator Vai fazer Da mesma personagem Há 20 anos atrás Põe um Walkman É sempre É um Walkman E é um caracol de cabelo E o cabelo Um cabelo Um cabelo Um cabelo Um cabelo É sempre assim É sempre assim Adoro Há tanta coisa Das novelas Não exploramos É incrível Já agora Deixem-me só Ouvir aqui O João Matos Que fala justamente Sobre o argumentista Ou os argumentistas Olá boa tarde A todos Parabéns pelo programa Pela série Pela série Gostei muito E certamente Pelo filme também Irei gostar É só uma curiosidade Eu li alguns Que os argumentistas Já foram os mesmos Que também Que escreveram Aquela série Desliga o Televisor Que até tinha aquele genérico Acho que é da Ruth Marlene Não é Não é da Ruth Marlene Pronto Não interessa Tudo desliga o Televisor Eu gostava também Dessa série Mas acho Correu bem Não correu bem Porque já os atores Já eram alguns Já eram os mesmos Não era Pronto Era só um reparto Só para saber Se realmente era a mesma malta E se correu bem Se tiveram boas audiências Quanto foi que isso durou? Era quase Ou seja A equipa aqui Era só eu A escrever O Roberto ajudou-me Nas primeiras duas temporadas Mas o argumentista era eu No desligar a televisão O argumentista era eu O Roberto Pereira E o Filipe Pombares Mas o realizador Era o Manuel A mesma A produção era diferente Era diferente Ele aqui É da Corte Valeu Do Manuel Mas muita da gente Que estava no No desligar a televisão E uma série de gente Veio depois fazer o Pôr do Sol Connosco Sim, aliás O desligar a televisão É um bocado a gênese Desta nossa relação a três E depois a Andréia Entrou como produtora Do Pôr do Sol Mas vem daí A vontade de De brincar Com os formatos E esse programa Foi espetacular de fazer Eu adorei fazer esse programa É verdade E se formos Um bocadinho mais Fundo Se calhar foi a primeira vez No desligar a televisão Que experimentámos A sátira à novela Porque dentro O conceito Para quem não viu Era uma espécie de zapping Víamos Assistíamos A uns minutos De uma novela Depois um reality show Depois um concurso Depois um telejornal E foi a primeira vez Acho eu Que se experimentou A sátira à novela Eram os brazos a brasão Eram os brazos a brasão Havia várias novelas Lágrimas do mar de paixão Chamava-se a novela Lágrimas do mar de paixão Havia três novelas Havia três novelas Sim, mas a família Era um brazo a brasão Quem me dera Deixar de ser um brazo a brasão E ter uma moto E chamar-me E chamar-me Chamar-me Ou seja, estamos a 20 minutos No final desta emissão Temos muitas mensagens ainda Para vocês ouvirem Antes disso Dizer com o convidado Amanhã É de grande relevância Nuno Coelho É especialista em cibersegurança Nós podemos inclusive É considerada esta A primeira guerra cibernética Professor universitário Comentador na CNN Quer falar sobre Pirataria informática Ao atormentar Ao querer amedrontar Digamos A sociedade civil Quais os novos perigos? O que fazem as grandes empresas Com os nossos dados? Os recentes ataques informáticos? Basta 7 euros 8 euros Para fazer um ataque Similar a este Esta quinta-feira Aprovará-lo ao ataque Às 19 horas Na Antena 3 Alguma vez foram alvo De um ataque informático? Já foste? Já Então Entraram na minha conta O cartão que eu uso De compras na net Usaram Mas foi tipo Era um pouco Sei lá Levantaram para aí Durante uma semana Iam levantando 6 euros 7 euros Porque era para ver Se eu não dava conta E eu vi E depois cancelei Foi a única vez Que me aconteceu De resto Presa Não, fomos Nós Nós enquanto pôr do sol Somos atacados Foram Sim Os servidores aqui Da RTP Mas apagaram alguma coisa? Não, não Conseguiram ver Os últimos 5 episódios Da segunda temporada Antes do tempo Mas acho que foi Uma coisa sanada E muito E se acostaram? Enviaram uma mensagem Dizendo Não, mas isso é espetacular Já visto Quando estás ao trabalho De ir à procura Dos episódios finais Da temporada É porque estás a gostar Não, não era à procura Quando era ao trabalho De cometer um crime Cometer um crime Claro De cometer um crime Para ver os episódios Sim, vai sim Ora, deixem-me ouvir Aqui os ouvintes Aqui a Mónica A Mónica era esta Ligou só Pela voz do Simão Olá, malta Liguei só para ouvir A voz do Simão Por bom de linhaça Por favor Fala Olá, Mónica É muito bom ouvir A tua voz também Aí está O Simão aqui Eu aposto que ela vai fazer É que é isso Ela vai fazer O toque telemóvel Isso vai ser O toque telemóvel dela Eu vou dar-vos O contato da minha agente Agora Só para saber A quem é que eu Olha, como é que vocês Conseguiram Convencer o Diogo Infanta a entrar Numa coisa destas Quem é que foi Quem é que conseguiu Nós já tínhamos tentado Para as outras temporadas Ele nunca pôde A verdade é que o Diogo Também é fã do projeto E para além de ser Um colega e amigo Com quem é incrível Trabalhar É facílimo Porque ele é um Ator exigente E de uma qualidade Também incrível E portanto foi dizer-lhe só Olha, desta vez Pensámos aqui Numa personagem Que achamos mesmo E calhou Numa altura da agenda Do Diogo Em que eu podia Ainda hoje Eu e o Rui Estávamos a falar disso É impressionante A participação do Diogo Neste filme É mesmo impressionante Ou seja Ele tem aquela coisa Magnética Ou seja O olhar vai para ele Uma coisa de carisma E depois a maneira Como ele tratou o humor É um bocado irritante até Exatamente É pá Estamos numa cena com ele E as pessoas só olham para o Diogo Que é uma coisa Um bocado de nervoso E parece que não envedece também É a verdade disso Não, não, mas isto não tem a ver Com características físicas Isto tem a ver mesmo Com a qualidade que ele tem Com o magnetismo que ele tem Que o teu olhar É automático É pá, é uma cena É o Jack Nicholson Está numa cena E o teu olhar Há-te sempre a bater no Jack Nicholson E depois a maneira Como ele aborda a comédia É muito diferente do habitual Não é uma coisa intuitiva É um processo intelectual Que ele lá chega Que é muito, muito bom de ver É fantástico Está muito bom Mas no platô Tem uma coisa engraçada Há uma coisa engraçada Com o Diogo Que é A malta está a entusiasmo Até o Tom Diogo E ele Sim, ok É super É super seco Frio Frio Não é Nunca é mal educado É outra coisa Que é É de eficácia Estás a ver Tom Diogo E achas que coisa E ele diz Sim, ok É isso Ok, vamos fazer isso E eu achava que ele não sabia Se ele estava a gostar Se não estava a gostar E de repente Há um dia em que ele Fora de portas Fora do platô Revelou Que estava a ser um processo Mesmo muito, muito complicado E complexo de fazer E portanto estava a ser um desafio Que ele estava a adorar fazer Porque encontrar aquela zona cinzenta De não fazer a mais E não fazer a menos E ser muito sério Quando se fala de um cavalo Que corre para trás E que se chama testículo É uma coisa mesmo difícil de fazer Eu acho que nunca senti Um elenco tão nervoso Para acertar Um elenco tão nervoso E com tantos elementos Quantas pessoas Ontem ao palco subiram quantas pessoas? Duzentas? Trezentas? Ao palco foram as pessoas Da primeira, da segunda temporada E do filme Pronto É muitas pessoas Por temporada nós tivemos Mais ou menos Setenta e cinco atores Ok Mais ou menos Pois repetiram-se evidentemente Eu diria que estamos ali Na zona Entre os Sessenta e cinco Sessenta e cinco Atores Entre principais E secundários Etc Pois lá está Repara Nós quando fizemos os convites Para o pôr do sol É tramado Porque há papéis Que são de facto pequeninos Mas esses papéis pequeninos Nessas cenas pequenas Foram marcantes para Caneco Por exemplo O doutor Rodrigo O Zé Carlos Pereira É das pessoas Com o maior sentido Eu não sabia Sentido de comédia De timing de comédia Ele é Extraordinário Nós ficámos todos assim É incrível Meu, ele está a fazer de médico É incrível E o Pedro Granjê Aceitou-lhe fazer Isso é outro Brincar com ele É de uma generosidade Há uma piada neste filme Sobre o Pedro Granjê E curiosamente É das piadas Que as pessoas se riem mais É uma piada inesperada Não, porque sabes porquê Porque sabem que na primeira E na segunda temporada Para fugires da prisão Precisavas de ir disfarçada De Pedro Granjê E é aí que ele aparece É ele aceitar ir lá E fazer isso É mesmo uma grande generosidade É ótimo Aqui o Ferrusco Quer falar sobre o casting Boa tarde Alvim Boa tarde convidados A minha pergunta é direcionada Para o início Para o arranque da série Em que Portanto Gostaria de saber Se Quando foi No casting Dos Dos atores Se Alguém Que viu Portanto Que viu O que ia fazer Se alguém recusou logo Diz Não, isto eu não faço Não, esta novela não Se alguém disse isso Ou se abraçou logo de imediato Os casting-se todos Que foram aprovados Eles abraçaram logo o projeto Abraço Farrusco De Vila Nova Fascoa Pronto Olá Farrusco Não tivemos Nenhum caso De pessoas A recusarem O que tivemos Foi o contrário Foi muita gente A ligar A dizer que ia entrar E Isso foi muito difícil De gerir Porque Na primeira temporada Entraram metade Dos atores disponíveis E havia Uma outra metade Que não É pá Para a qual não Na qual não pensámos Em boa verdade Ou seja É óbvio que o António Que é o capataz Da Quinta Seria sempre o Manoel Cavaco Era impossível Não ser o Manoel Cavaco Era impossível Foi feito para o Manoel Cavaco É óbvio O Manoel Cavaco É um dos atores mais carismáticos De sempre É incrível É um nosso talismã É um nosso talismã Há uma maldição A maldição Que nós estamos sempre a falar Que é a verdadeira maldição É a maldição de Manoel Cavaco Porque Manoel Cavaco Nos primeiros ensaios Da primeira temporada Dizia assim Malta Se nós nos divertirmos muito A fazer isto Isto corre mal É a maldição E no final da primeira temporada Ele vai ter connosco a dizer Epá, a maldição está acaburada Isto corre-me também Epá, vamos já fazer a segunda Não sei o que Estava todo bom Atenção que o filme chama-se O Mistério do Colar de São Cajó Mas bem que se podia chamar A maldição do colar de São Cajó Também não vamos agora Alongar-nos nesta Nesta observação Porque senão as pessoas Perceberiam o que é que vai ali acontecer Deixem-me só recordar Alguns momentos épicos Da série Por do Sol Que passou aqui justamente Na RTP 1 E vai continuar Alguma vez Te proibido Algum corpo Tu podes pôr brinco Na orelha Podes fazer tatuagens Com nomes estrangeiros Podes ouvir os Dama Quando tu quiseres Mas envolveres-te Com o Matilde Não Nunca mais faço 35 anos Para poder ser autónomo Tomar as minhas decisões Fumar no quarto Ir à Madeira Estou em grato Vai falar Vamos em Manuel Cavaco E aí está Manuel Cavaco Aqui em grande Mas não só Há momentos Que se tornam quase memes Na internet Por exemplo este Que é que é Madalena nós somos felizes Sim Tira da cama Acha que eu sou um bom marido Sim Eduardo Tira da cama Madalena caramba Mas também sou assim tão mau na cama Faço tudo o que você me pede Só este ano já me vesti para aí 200 vezes de caseiro O Henrique é um lado negro Muito negro Onde é que vais ficar este lado negro Henrique O que é que se passa nesse teu cérebro Isso são conversas para o terapeuta Não é aqui Sim Isto são conversas para ter com o meu psicanalista Mas eu acho que à medida que a pessoa vai envelhecendo E os anos vão passando Acho que vamos estando mais em contato Com uma série de coisas negras Que estão dentro de nós E começamos a ter cada vez menos problemas em pô-las cá fora É isso que acontece Não começamos a não ter podores Aliás Depois tudo o que nos passa pela cabeça Nós deixamos de ter o filtro Aliás há uma coisa Há uma escrita que se chama Fluxo de consciência Que é feita exatamente assim Que tu escreves exatamente Sem estar a parar A pensar E muitas vezes no humor O que está a acontecer ultimamente na minha escrita Está a me acontecer isso Deixo de ter esse filtro E começo a pôr as coisas que me aparecem Consciente ou conscientemente E está a resultar bem Agora Tu tiveste A tua mão esteve quase sempre Por trás de Alguns dos projetos De humor De maior sucesso nos últimos tempos Falo da peça de teatro Que tu adaptaste O Avenida Q E o que o Rui também Foi um dos produtores É verdade É verdade E quando estive na estreia E que durou quantos anos? Dois, três, nem sei O Avenida Q durou três anos É que nós éramos os três produtores Por isso é que eu disse isso Espera Depois estiveste também no Ferro Ativo Com o Frederico Pombares E ainda com o Rogério Com o Roberto O Roberto Pereira Onde é que foi buscar o Rogério? E o Roberto Pereira Nunca pensaram no regresso do Ferro Ativo É uma série que deixa muitas saudades Sim, torno-se assim uma coisa de nicho e de culto Mas não Ou seja, foi feito naquela altura mais uma vez É a mesma lógica do pôr do sol Nós queremos sair no momento em que estamos em alta E queremos deixar saudades E houve ali um momento Aquilo era irrepetível aquela altura Em que eu, o Frederico Pombares e o Roberto Fizemos o Ferro Ativo O que estávamos a viver A casa que tínhamos arrendado para trabalhar Tudo aquilo era umas circunstâncias muito particulares E que não se vão repetir Da mesma maneira que eu acho Que nós voltarmos ao pôr do sol Seria também repetir umas circunstâncias As pessoas que nós éramos há três anos Que já não somos as mesmas pessoas Temos ideias para fazer outras coisas Mas eram coisas completamente diferentes E provavelmente já com outra Eu não digo maturidade Porque às vezes os anos passam E não ficamos mais maduros Mas por outra perspectiva Temos o exemplo do Manel O exemplo disso A julgar pelo roupão Que ele até levou para a estreia É verdade, é verdade Por acaso é verdade Ganda roupão, Fónix Estavas... Desculpem lá Fónix Procurei Tentem ver na neto o roupão Que o Manel levou para a estreia Atenção Muito na onda do Jesus Cristo Vocês não saem daqui Não Trancem a porta E se me acontecer alguma coisa A minha palavra passa Do portal das finanças É José Cid Tudo em mim As coisas Aí está Será que mais alguém Usa Usa Sei lá Cantores conhecidos Como palavra passa Eu gosto muito da palavra passa José Cid José Cid É miúsculo Sim Espera aí Deixa eu olhar aqui Outro momento Este aqui Olha se quiseres relaxar Tenho aqui uma cena Memo top Epá Epá O que é que nós já falámos Sobre as drogas Eu não quero drogas no grupo As drogas são Bueno-civas para a sociedade É lá o 11 de setembro Já? 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 Também concordas com tudo o que ele diz? O que é que o 11 de setembro Deve a ver com as drogas? O tudo meu Tu tens de ler mais chaval Não preciso ler pá Desculpas é o que tu sabes pedir Desculpas e ténis de marca A partir de hoje E durante um mês e meio Não comes mais batatas fritas de pacote Não Sim Não Não Que notícia urgente é essa que tens para me contar? Eduardo Eu até saí a meio de uma operação Porque eu sei que devias ouvir isto na minha boca A meio de uma operação? Sim, mas é um rapaz novo Por favor, safa-se bem só com o pulmão Não me preocupes Mas assenta-te Estás a deixar um nervoso, velho amigo Que notícia é essa? Eduardo Nós encontramos um da dor de coração Compatível contigo Não Não é possível Conseguiram finalmente encontrar alguém Com o meu tipo de sangue HBS positivo? Sim Acabou de falecer às duas horas Num acidente de Fortnite Oh meu Deus Acontece muito Ai, delírios, delírios Neste filme que agora chega O Mistério do Colar de São Cajó Começa a estradeçar no dia 3 de Agosto Está em todo o país Em todas as salas Não há qualquer desculpa Isto é das férias? Se estiverem de férias Mas até no sítio Onde vocês estão de férias Podem ir ver Não é? Há possivelmente uma sala de cinema Se não forem Évora Mas a partir da tarde Há uma sala de cinema em Évora Já? Mas é que eu sou de Évora Há coisas com que não podes brincar Peraí Há coisas que 25 de Abril Évora Epá Os limites do humor Nesta mesa são 25 de Abril Évora Então que cidade é que era Que ficou sem salas de cinema? Não foi Évora Mas entretanto Já aconteceu Graças ao trabalho E ao esforço do Luís Ninguém lá vai na mesma Vem Évora Ninguém lá vai na mesma Mas voltou Porque os livoreses têm engraçados Pai, pai, pai Deixamos isso Pô Então és de Évora Não sabia disso Olha, espera Deixa-me aqui colocar mais uma mensagem Esta é da nossa ouvinte A Marlene das Flores Que andava desaparecida Mas que voltou E que diz isto Olá, sou Marlene das Flores Quando é que o filme vai estar Na RTP Play Ou na Netflix Que é PV também Quanto às cenas Eu gostava Da gargalhada maquiavélica E do Simão a partir um copo E acho que foi Uma cena Do Lourenço Que disse Ou que precisava de chorar Ou de sofrer Mas que tinha que fazer isso Entrou um canu O pôr do sol E o último a sair São das coisas mais fixas Feitas em Portugal Ah, e o rabo de peixe, claro Que tem visto Parabéns Beijinhos Ora está Muito satisfeita Aqui a nossa ouvinte A Marlene das Flores Pedro Godinho Também partilha Esta mesmíssima ansiedade Olá, Fernando Boa tarde Para ti e para os teus convidados Pôr do Sol Grande série Grande elenco As horas que eu Que eu passei a ver Juntamente com o meu Pequeno de 8 anos Partimos o Colcarrir Com o Simão Com as peripécias Do Jesus Cristo E tudo mais Espetacular Continuem Estou ansioso Para ver o filme Um abraço André Santos Fala aqui sobre a série Na Netflix Boa tarde para o Voral Boa tarde aos convidados A minha questão Prende-se pelo facto De a série ter muita referência Àquilo que é a cultura portuguesa Àquilo que é a cultura popular portuguesa A partir do momento Que vai para a Netflix O público muda completamente Queria perceber Qual é que foi o impacto Da série na Netflix Em termos de números Se receber um bom feedback Também E perceber se o público Estrangeiro Aprecia uma boa série De comédia portuguesa Um abraço Bom trabalho a todos Esta pergunta é boa Então boa Há várias questões aqui a responder A primeira A Marlene das Flores Não está prevista Para nenhuma plataforma de streaming Não está O filme estará Nas salas de cinema Ou é cinema Mas na Madeira Também há salas de cinema Nos Açores neste caso Nos Açores É em Flores, claro Nos Açores também há Salas de cinema Portanto Imagino que o filme também Está aí já Está nos Açores também Também está nos Açores Portanto Marlene Não há desculpas Em relação A Netflix Um de vocês Se calhar sabe melhor Só teve na Netflix Portuguesa Não teve na Netflix Internacional Portanto E a Netflix Não divulga resultados Sim Há aqui outra coisa Que é A partir de 4 de Agosto O Pôr do Sol Play RTP E Play RTP E Play RTP Play estará sempre Disponível A série A série na sua totalidade E ainda por cima E ainda por cima É uma plataforma Grátis E ainda por cima Vem é um programa A meio Estão a falar de filmes De atores E a minha pergunta Soa o Tiago Cunha A série Sarah Em que satirizava As novelas O Herman E o Bruno O que fez Não era uma série A gozar com novelas Era uma série Que dentro Tinha um personagem E havia um plot Que era esse Portanto Como sabes A arte é uma coisa Que vai buscar Inspiração A imensos lados Portanto O que nós todos Podemos dizer É que fomos buscar Inspiração Ou o Herman Ou o Nicola Obran Que foi o primeiro Que eu me lembro Em Portugal A fazer isto E eu no meu caso O que é que deixaste Para o Nogueira Não sei se falo Não, não Porque ele se foi buscar Foi atrás Foi buscar os primeiros Claro, sim Os primeiros a fazer Foram Porque eu não tenho a dizer Se foi o Herman Se foi o O Eta Carrasco O Eta Carrasco Eu também acho que foi E na verdade Isto da minha parte Da parte do Manel E do Rui Não sei Da minha parte Começou Em conversas Com o Nicola Obran Em casa dele Que ele queria muito Fazer uma novela A gozar E eu e ele Trabalhámos nisso Imenso tempo Bora fazer uma novela Bora fazer uma novela E o Rui Que era meu amigo Há muito tempo Sabia disso E quando o Manel Disse que era um projeto novo O Rui é que lhe disse O Henrique tem uma ideia Há muito tempo De uma novela A gozar com novelas E todos nós Adorámos o conceito E juntámos os três Para fazer isso Para além de que Outra coisa Que é o Sara Não se satiriza As novelas É mesmo diferente É uma coisa É um ponto de vista De fora para dentro E às vezes De uma condescendência Um bocado grande Nessa lógica De ser de fora para dentro Aqui o que nós fazemos É uma novela De dentro para fora Que é mesmo Regras de novela Códigos de novela De alguma forma A novela A ver-se a si própria É um bocadinho diferente Mas é uma pergunta Muito comum Claro Sim, sim É uma pergunta Muito comum Deixa-me só dizer Que estamos a acabar Este programa Não podia acabá-lo Deixando passar aqui Algumas partes Importantes da série Mas porquê que tu fazes isto Simão O teu pai Sempre te adorou Sempre te tratou Como se tu fosses Tão bonito Como o teu irmão Todos vocês gozavam comigo Por ser mais gordo Que o Eduardo E por ter medo De esparguete Não, não Isso não é verdade A tua família Sempre te amou Embora sendo uma família Conservadora E sabendo que tu Gostavas de homens Eu não gosto de homens Eu não Eu sou alérgico A homens Sempre que vais com um homem Todo ruim Chame-o Pérez O que é que vamos fazer, Eduardo? Eu não tenho saúde Para ser pobre Eu vou-me abaixo Não como peixe fresco Todos os dias Sim, pai E o Vicente? O Vicente só faz cocó Em fraldas de cachemira Aprende a fazer cocó Em fraldas descartáveis, Matilde O meu filho Não vai aprender A fazer cocó Em fraldas descartáveis Como um pobrezinho E pronto, e é isto Não temos mais a dizer Quero agradecer aqui Ao Henrique Dias Ao Rui Melo E ao Mano Apareza Por terem vindo Mas sobretudo A avisar a todos aqueles Que estão a ouvir esta emissão Se gostaram daquilo que ouviram Ou se é a primeira vez Que o fazem Bom, não sabem o que é Que andam a perder Algumas séries aqui na RTB1 Esta em particular O Mistério do Colar de São Cajó A série chama-se Porto Sol Mas chega agora em filme É dia 3 de agosto E vai estar basicamente Em exibição em todo o país O Henrique é claramente o líder Foi ele que negociou Com a nossa alcina A nossa alcina Lameira Sabe tudo Belínio ou Lameira Estou decidido Amanhã vamos falar Sobre ciberatangos Também é Obrigado